Quem viveu 2018 sabe, naquele ano, a política brasileira parecia virar do ponta-cabeça. Foi em 2018 que rolou a Intervenção Federal no Rio de Janeiro, o assassinato de Marielle Franco, o incêndio no Museu Nacional, a prisão de políticos e empresários pela Operação Lava Jato, claro, uma das eleições mais disputadas e polêmicas da história. Na primeira semana do mês, uma única notícia dominava as manchetes dos jornais. Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, se entregava à Polícia Federal para cumprir sua pena de 12 anos de prisão. Ainda no páreo, o então ex-presidente aparecia em primeiro lugar nas pesquisas, enquanto Bolsonaro e Marina disputavam a segunda posição. No entanto, a prisão de Lula e sua saída das eleições fez com que a corrida eleitoral mudasse, abrindo espaço para um novo nome. Uma pesquisa do Ibope, realizada em agosto daquele ano, mostrava que Ciro Gomes, do PDT, havia crescido três pontos. O candidato, que antes registrava 9% das intenções de voto, viu seu apoio crescer para 12%, fazendo com que ele agora chegasse ao segundo lugar empatado com Marina Silva, enquanto Jair Bolsonaro liderava com 22% das intenções de voto. Alguns dias depois, o Partido dos Trabalhadores anunciava oficialmente o sucessor de Lula na campanha, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Mesmo com o petista na disputa, os números não mudaram muito para Ciro. Ele se manteve estável nas sondagens e preservou o segundo lugar na corrida pela faixa presidencial, mas dessa vez ao lado do novo candidato do PT. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha no dia 14 de setembro mostrou que ambos, Ciro e Fernando Haddad, colecionavam 13% das intenções de voto. Mas o que mais chamava atenção eram outros dados dessa mesma pesquisa. Nas simulações de segundo turno, Ciro Gomes se destacava como o único candidato que venceria todos os seus concorrentes na corrida presidencial. Segundo a pesquisa, se Ciro Gomes enfrentasse Jair Bolsonaro, ele ganharia a eleição com 45% dos votos, impondo uma vantagem considerável de 7 pontos sobre o candidato do PSL. Só que mais que isso, Jair Bolsonaro estava empatado na margem de erro em todas as outras simulações de segundo turno, estando numericamente à frente de Fernando Haddad. E esse não era um caso isolado. Outras pesquisas indicavam essa vantagem de Ciro sobre Bolsonaro. Era de sondagens do IPESC, do Data Poder 360, do Ibope, do Datafolha e da FSB. Todas essas pesquisas diziam a mesma coisa. Eu ganho com folga de Bolsonaro e de Haddad no segundo turno. Mas o buraco era muito mais embaixo. Para vencer o segundo turno era necessário chegar ao segundo turno. E aí entravam os problemas na trajetória eleitoral de Ciro Gomes. Um dos maiores obstáculos era o tamanho de sua coligação, composta apenas por dois partidos, o PDT e o Avante. Os dois tinham uma bancada de menos de 30 parlamentares. E isso significava menos recursos, menos tempo de TV e menos visibilidade. O que ficava ainda pior diante de uma candidatura do PT, o maior partido de esquerda do país, que naquele pleito tinha o segundo maior tempo de propaganda eleitoral e mais de 200 milhões de reais em recursos do fundo eleitoral. Só que o que pouca gente sabe é que a escolha de que PT e PDT seguissem caminhos diferentes naquela eleição nem sempre foi a única opção nos bastidores da política brasileira. Em um debate no dia 26 de setembro de 2018, o candidato Fernando Haddad deu uma pista sobre essas negociações. Poucos meses atrás, me convidava para vice-presidente na sua chapa e chamava essa chapa de Dream Team, o time dos sonhos. Alguns anos depois, os dois candidatos revelaram ainda mais detalhes sobre esse tal acordo que levaria PT e PDT a dividir uma mesma chapa. Em entrevistas ao UOL, Ciro Gomes relatou um pouco mais sobre como aconteceu toda a conversa com o PT. O Lula propôs que me chamasse e fizesse uma sondagem se eu aceitaria comprar uma chapa em que o Haddad seria meu vice. Eu disse para ele que seria o Dream Team, etc, etc. Em 2024, durante a entrevista no Roda Viva, Haddad também voltou a falar sobre o assunto. Assim, Lula teria convidado o Ciro para ser seu vice na chapa presidencial de 2018. Mas tendo em vista a inclinação de sua candidatura a partir da lei da ficha limpa, o ex-presidente deixaria a cabeça de chapa com o Ciro e chamaria Haddad para compor a candidatura a vice. Como a gente sabe, o candidato do PDT recusou o convite, segundo ele porque não queria fazer parte de uma chapa que ele alegava ser uma fraude, tendo em vista que Lula, num primeiro momento, seria candidato a presidente direto da prisão. Ciro saiu das eleições de 2018 em terceiro lugar com pouco mais de 13 milhões de votos, totalizando 12,47% do eleitorado. Haddad foi para o segundo turno e confirmou o que as pesquisas já indicavam. Foi derrotado por Bolsonaro. Já as relações de Ciro com Lula e até com o PT ficaram cada vez mais difíceis e o PDTista foi aos poucos se isolando no campo progressista. Mas como seria o Brasil se Ciro Gomes tivesse topado o acordo com o PT, saísse candidato a presidente em uma chapa de unidade e derrotasse Bolsonaro no segundo turno? Em 2021, Ciro Gomes disse em uma entrevista que a sua primeira medida, caso fosse eleito presidente do Brasil, seria mudar as coisas na Petrobras. Em 2018, Ciro já falava que pretendia recuperar o controle da Petrobras através do que chamamos por aí de restatização. Vale lembrar que ela é uma empresa de sociedade mista, ou seja, seu capital é aberto com ações negociadas na Bolsa. No entanto, o acionista majoritário é o governo brasileiro e, por conta disso, ele detém o controle da companhia. Assim, dá para dizer que em um Brasil onde Ciro Gomes é presidente, a Petrobras seria restatizada e o governo poderia controlar os preços dos combustíveis, diminuindo o valor final pago pelos consumidores. Isso porque Ciro era crítico do chamado preço de paridade de importação, sugerindo um abrasileiramento dos preços da companhia. O que serve a uma empresa como a nossa, a Petrobras, é praticar uma matriz de custos absolutamente transparente, ou seja, quanto custa produzir um litro de gasolina. Além disso, em um eventual governo de Ciro Gomes, todo o lucro da empresa, agora com capital fechado, poderia ser direcionado a investimentos em setores específicos, como energias renováveis ou desenvolvimento regional, o que poderia gerar novos empregos e desenvolver diferentes regiões do país. Só que todo esse movimento intervencionista na maior empresa brasileira poderia causar uma certa desconfiança no mercado, fazendo com que o clima de incerteza se disseminasse entre os agentes econômicos. Poderemos assistir, então, uma subida do dólar, uma queda na bolsa de valores e um aumento generalizado da taxa de juros. Vale lembrar ainda que o controle de preços da Petrobras, praticado durante muitos anos no Brasil, acabou resultando em certos momentos em um prejuízo bilionário à companhia. Mas essa agenda para Petrobras é só um exemplo de toda uma ideia de Ciro sobre o que ele acredita ser o papel do Estado em áreas estratégicas da economia. E isso é estrutural para entender o plano de governo desenhado pelo pedetista. O projeto nacional de desenvolvimento, ou como ele costumava chamar por aí, o PND, é o coração do plano de governo de Ciro Gomes. De forma simples, um projeto nacional de desenvolvimento é como um grande plano de viagem para o país, onde o governo traça um mapa detalhado para trazer transformações na saúde, na educação, na infraestrutura, tecnologia e muito mais. Então, na teoria, o objetivo é basicamente fazer com que o país cresça e se desenvolva. Mas nem todo plano de desenvolvimento é igual. E no caso do Ciro Gomes, não é tão difícil assim ter acesso ao seu projeto para o Brasil. Afinal, tudo se encontra sistematizado em um livro de sua autoria, o Projeto Nacional, o Dever da Esperança, lançado por ele em 2020. Basicamente, o livro apresenta uma visão geral das diretrizes propostas por Ciro. Entre as principais, se destacam iniciativas para modernizar diversos setores da economia, com foco especial na democratização das oportunidades produtivas. Além disso, o Projeto de Ciro também traz políticas voltadas para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, lutando contra a informalidade e a precarização. Ele trazia muito isso, esse discurso de renovação política focada nos valores do trabalhismo e no desenvolvimento do país. Principalmente aquelas que, digamos, foi o motor das suas propostas para 2018. Foi o fortalecimento do Estado, o desenvolvimento da indústria, a geração de empregos. Por isso, dá para imaginar que um eventual governo Ciro priorizaria políticas de apoio e fomento à indústria, através de programas que pudessem impulsionar uma reabilitação do setor e dar início a um processo de industrialização orientada pelo Estado. Só que, apesar de estar completamente estruturado em um livro e ser discutido há anos, o plano de desenvolvimento de Ciro também tem seus pontos frágeis. O que muita gente chama atenção é que as contas parecem não fechar. Isso porque o plano de Ciro partiria da premissa de que seria necessário aumentar os gastos públicos, mas na prática não explicava de onde viria o dinheiro. O que fez também com que muitos críticos apontassem que, a longo prazo, o plano poderia ocasionar um endividamento do Estado. Existiam muitas incongruências, porque ele falava, por exemplo, de uma intervenção no mercado cambial para aumentar as exportações. Falava também em um crescimento estimulado pela união entre o setor público e o setor privado. Mas ficava como algo em aberto. Coloca também uma trajetória de queda da inflação, sem deixar claro, porque a inflação estava muito alta na eleição de 2018. Sem deixar claro como isso seria operacionalizado, porque, de um lado, o que ele falava? Aumentaria o emprego, proporcionaria uma queda no juros, aumentaria o volume de despesas e, ao mesmo tempo, dizia que promoveria uma queda na taxa de inflação. Uma coisa não fechava com a outra. Se você faz uma política promovendo um aumento da empregabilidade, consequentemente haverá um ciclo inflacionário maior. Em um Brasil de Ciro, as reformas propostas não ficariam só nas mãos do Congresso. E aí entra a proposta para a realização de plebiscitos e referêndos. O PDT vai decidir com o Congresso, mas sem conchavo, porque vai colocar as principais leis para serem votadas diretamente pelo povo. Basicamente, em um eventual governo de Ciro, em determinados momentos o povo seria consultado, através de uma votação direta para decidir sobre questões relevantes para o país. Isso poderia incluir desde mudanças em políticas públicas até reformas estruturais. Por isso, críticos apontam que essa estratégia poderia ser pouco viável e ainda traria problemas na estabilidade política e na governabilidade do presidente. Até porque seria necessária a aprovação do Congresso para a convocação de um plebiscito ou de um referendo. Há quem diga que esse mecanismo poderia caminhar para um autoritarismo, ao esvaziar o poder legislativo e criar uma crise no modelo brasileiro de representação. Mas eu acredito que a realização de um plebiscito exigiria uma apresentação legislativa para sua convocação, que poderia ser difícil de alcançar devido à resistência de alguns atores, de alguns setores políticos, de algumas bancadas. Seria necessária uma cooperação e até um comprometimento dos políticos para, de fato, implementar essas mudanças, que nem sempre é fácil de alcançar no sistema político brasileiro. Mas as reformas políticas de Ciro iam muito além disso. A reeleição é a pior praga da democracia brasileira. Eleito presidente, acabarei com ela em seis meses. O plano de governo de 2018 de Ciro Gomes trazia na mala algumas ideias de reformas políticas, entre elas o famoso fim da reeleição. Se o Ciro pautasse, levasse para o Congresso o fim da reeleição, ele estaria dando um cheque em branco, dizendo que eu não vou estar aqui quando este mandato acabar. Todos os presidentes na história do Brasil prometem que vão pautar o fim da reeleição, lembrando que o foco dele era na economia. Como é que ele ia pautar isso no meio termo? Para os apoiadores da proposta, isso promoveria uma renovação mais frequente nos cargos públicos, permitindo que diferentes pessoas tivessem a oportunidade de governar e implementar suas ideias e políticas. Para outros, a medida acabaria comprometendo a capacidade de desenvolvimento de políticas de longo prazo de um projeto de país. Só que apesar da proposta ter voltado diversas vezes no Congresso, é muito difícil dizer se ele teria finalmente tirado essa medida tão comentada do papel. Ele encontraria um Congresso muito fragmentado, mas um Congresso com uma circulação tão grande que a maior parte das figuras novatas ali eram desprovidas de capital político e muito dependentes da opinião pública. E fazer uma mudança nesse sentido de ampliar o período do mandato deles iria na contradição da pauta de que muitos deles foram eleitos, que era uma pauta antissistema. Em um trecho do seu livro, Ciro Gomes afirma com todas as letras estar comprometido há muito tempo com as questões ambientais, até mesmo quando ele era governador do Ceará. Ciro destaca a importância de proteger os ecossistemas, especialmente na vasta região amazônica, através da implementação imediata de um zoneamento econômico e ecológico. Essa estratégia, segundo ele, não apenas resguardaria a floresta, mas também poderia impulsionar o desenvolvimento regional. Assim, em um Brasil com Ciro Gomes presidente, dá pra gente imaginar a criação de um programa nacional desse chamado zoneamento ecológico, onde a população local poderia se engajar em atividades econômicas sustentáveis, oferecendo alternativas rentáveis que não dependessem da exploração predatória da floresta. Além disso, Ciro ressalta a importância da pesquisa científica e tecnológica, especialmente conduzida por instituições da própria Amazônia, para encontrar soluções inovadoras que garantissem a preservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico. Então, no plano de governo do Ciro e do Haddad, colocaram muito a pauta ambiental pensando na Marina Silva, que fez 20 milhões de votos em 2010. Então, foi muito mais uma tentativa do Ciro e do Haddad de impossibilitarem um crescimento de uma candidatura desafiadora do que, de fato, colocar isso num plano de governo. A verdade é que a pauta ambiental seria um ponto tenso em um eventual governo Ciro, a começar pela coalizão política formada em torno de sua candidatura. O que se pode esperar do governo Ciro na área ambiental com essa sua relação tão conflituosa com o meio ambiente? Não, eu não tenho relação conflituosa com o meio ambiente. Eu poderia dizer que você tem uma relação conflituosa com os produtores rurais. Não tenho, não. No dia 5 de agosto de 2018, a senadora Katia Abreu foi escolhida pelo PDT como candidata à vice na chapa de Ciro. Tida como um dos nomes mais conhecidos da bancada ruralista, Katia Abreu chegou a ser ministra da agricultura durante o governo Dilma e tem um histórico complicado com a pauta ambiental. Em 2009, por exemplo, a parlamentar foi relatora da chamada MP da Grilagem, que, segundo ambientalistas, permitiu a legalização da invasão de terras na Amazônia. Sua atuação lhe rendeu o título de Miss Desmatamento, concedido a ela pela ONG Greenpeace. Eu acho que ela poderia trazer essa, ou até mesmo pressionar, uma flexibilização dessas propostas, nas leis ambientais também, tentar de alguma forma afrouxar essas regulamentações que visam proteger o ecossistema sensível e essas áreas de preservação. Quando a gente olha para essa questão ambiental e olha para a chapa dele, parece que são dois pontos que não se cruzam assim, que não ferram a conta que não fecha. Por isso, dá para imaginar também que um eventual governo Ciro não seria capaz de encapar boa parte das propostas ambientais. E a escolha de Katia Abreu como vice reflete, de certa forma, uma opção por secundarizar a pauta ambiental em busca de um apoio político, o que poderia se agravar em um congresso com uma bancada ruralista muito forte. No plano educacional proposto por Ciro Gomes, há algumas ideias para melhorar a educação no Brasil, baseadas principalmente na sua experiência como governador do Ceará. Assim, em um governo de Ciro como presidente, seriam estabelecidas metas claras de aprendizagem para os alunos em cada fase da escola. Isso significa ter objetivos específicos sobre o que os estudantes devem aprender em diferentes anos de estudo. Uma das peças-chave desse plano é a federalização da gestão do ensino básico, um programa nacional de adesão voluntária que buscaria garantir recursos para as escolas em trocas de compromissos municipais, metas claras e resultados mensuráveis. É como se fosse uma parceria entre município e governo federal, trabalhando juntos para elevar o nível da educação em todo o país. Em entrevista ao Roda Viva, em 2018, Ciro explicou um pouco mais sobre as suas propostas para a educação brasileira. Nós precisamos motivar os professores para que eles se reestruturem e recriemos um paradigma pedagógico que seja capacitador do juízo crítico. E se de fato esse planejamento fosse para frente, a gente teria um cenário bem diferente do que foi durante o governo do Bolsonaro. Eu acho que as políticas educacionais de Ciro, se elas de fato tivessem sido implementadas, dariam sim um melhor desempenho educacional do país, com consequências positivas ao longo do prazo. Só que de todas as propostas para educação, talvez a mais famosa seja o tão falado ensino integral. Ciro sugeria aumentar gradualmente o tempo de estudo para os alunos do ensino fundamental ao longo de quatro anos. Na prática, ficaria mais ou menos assim. Gradualmente, os estudantes passariam mais tempo na escola participando de atividades educacionais em período integral, e conectando mais ainda sua rotina social com o ambiente escolar. Essa medida teria como objetivo oferecer aos alunos uma educação mais completa e abrangente, permitindo-lhes dedicar mais tempo ao aprendizado de diferentes disciplinas, além de participar de atividades extracurriculares que enriquecerem sua formação. Só que, apesar de ser um dos pontos mais destacados por Ciro, não faltaram críticas à sua proposta. Porque, se a gente for pensar, a própria educação de tempo integral, né? Como que a gente vai criar estruturas físicas mesmo, né? Para a criança estar dentro da escola o dia inteiro. Porque pode parecer simples, mas não é. Quando a gente fala em estudo integral, a gente está falando de uma reformulação muito importante, muito impactante dentro da escola, que vai envolver mais profissionais, que vai envolver espaços físicos maiores, enfim. Outros especialistas trazem ainda que a realização dependia não apenas do financiamento federal, mas também de uma habilidade crucial de colaborar com os governos estaduais e municipais. Essa ideia envolveria uma reformulação significativa da infraestrutura educacional, algo que não seria simples de se concretizar. Só que, para governar, é preciso mais do que um bom projeto. É necessário saber negociar com os demais poderes, sobretudo com o Congresso Nacional. Na Câmara, a base de apoio de Ciro, levando em conta a sua coligação de fato, somaria na largada apenas 35 votos, um número muito baixo. No entanto, partindo da ideia inicial de uma chapa Ciro Haddad, esse número já cresceria um pouco, chegando a 106 votos, adicionando os parlamentares da coligação do PT. Ampliando um pouco mais, os apoios de partidos de esquerda e centro-esquerda poderíamos chegar a 173, número que ainda seria insuficiente para a composição de uma maioria parlamentar, mas já seria o bastante para a convocação dos tais plebiscitos. E ele também poderia tentar apoio em partidos de centro e centro-direita em questões específicas, especialmente aquelas relacionadas à economia e ao desenvolvimento, buscando construir uma base ampla de apoio para suas propostas legislativas. Mas eu acredito que, dentro desse cenário de apoio, o Bolsonaro e os partidos que apoiavam esse candidato seriam uma forte oposição. Eu acho que eles se colocariam como uma frente ao governo, trazendo um pouco mais de dificuldade para Ciro conseguir transitar entre a direita e entre aqueles mais centro-direita, podemos dizer assim. Somando um apoio parcial e condicional de partidos do chamado centrão, a base de apoio de Ciro poderia chegar até próximo de 315 parlamentares, número ainda insuficiente para aprovação de uma PEC, por exemplo. Assim, com um congresso bastante conservador, Ciro precisaria negociar ainda mais e até ceder alguns pontos de seu projeto em nome da governabilidade. Ele não seria um presidente tão frágil quanto o Bolsonaro foi, porque ele saberia dialogar e ele saberia colher determinadas vitórias junto a núcleos importantes da política, como, por exemplo, grandes figuras do MDB que ficaram completamente afastadas do governo do Bolsonaro. Claro, isso não aconteceria num governo do Ciro Gomes. Ele teria uma maior maleabilidade de jogo de cintura, até porque esses figurões do MDB são principalmente da região Nordeste, que é de onde o Ciro Gomes veio. Era um congresso conservador, era um congresso principalmente privatista, e não havia espaço para o Ciro tocar uma agenda voltada para o plano de governo dele. Mas, considerando o histórico do Ciro, eu acredito que ele não ficaria tão refém do Congresso Nacional. Esse exercício histórico nos traz ainda outras perguntas. Será que, se finalmente eleito, Ciro realmente teria aberto mão de mais um mandato? E a extrema-direita teria achado seu espaço e ganhado força? O sucesso do governo poderia evitar a ascensão do bolsonarismo? Ou o seu fracasso garantiria o retorno de Lula ao Bolsonaro em 2022? Eu acho que se o Ciro tivesse sido eleito presidente do Brasil em 2018, essa eleição em si poderia ter, de alguma forma, catalisado um realinhamento político no Brasil, com mudanças nas coalizões partidárias e até nas dinâmicas políticas daquele período. Como a gente diz por aqui, dessa vez nem o futuro dirá. Mas você já parou para pensar como seriam as coisas se, na verdade, Haddad tivesse vencido as eleições de 2018? Clica aqui nesse vídeo que a gente te conta. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo que outro momento da história poderia ter mudado o mundo se tivesse acontecido de outra forma. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!